Música 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 Senhoras e senhores, chegamos com Isso dá uma piada É isso que eu queria Hoje, todo mundo aqui Meu amigo Gil Lisboa Não vamos nos enganar agora Quase pintou um clima Estou com esses óculos novamente, por quê? Porque eu estou com um problema no olho E a gente não tem dinheiro pra gravar outra vez Então tem que ser tudo de uma vez só e eu não consigo tirar o voto Peraí, qual o problema no olho? Aquela que só é Aqui também temos o Thanos De... como é? Thanos do interior de São Paulo O Thanos do interior de São Paulo O Thiago Oliveira Eu odeio fazer isso e ficar imitando o Igor Eu estou puto já Ele parece o cara que faz droga na série Como é o nome? Breaking Bad Water White Me dá o chapeuzinho, cadê? Aqui também temos Eric Clapton Zé bonitinho Thank you, boy Thank you, boy Somebody love Queria agradecer ser anunciado por essa caixa de Lego aqui Brigadão Ah, meu Peraí da piada, viu? Você é chato, meu Esse é a lhe digerir E aqui o rapaz que fosse entregar água ao galão Era mais pesado que ele Juliano Coração Não sei se quer água de seiscentas E o nosso convidado mais do que especial É o divo da internet brasileira Quem, galera? É você Aquele que... Vitor Meniella! Você vai fazer isso! Tem certeza Vitor, você começou no Vine Comecei já vai fazer uma década Esse negócio já acabou Nem tem mais Vine Não, eu comecei no Vine Comecei e aí depois eu migrei pra outras coisas Porque a gente não pode ficar só numa rede social Tem que ir massacrando em várias Até porque o Vine acabou ainda, né? É E eu fui levar pro Snapchat que acabou também Qual será a próxima rede social? Meu amor, o Instagram tá acabando, né? Calma, imagina E aí eu fui migrando e fui dando certo aí Vivendo essa vida Vitor Qual é a história que tu veio trazer pra nós hoje? Ai, amigo Uma história inusitada mesmo É até constrangedora, né? Aí que é bom Aí que é bom Não, então Eu tava conversando com um menino, né? Fazia uns... Fiquei cinco meses conversando com ele Pelo WhatsApp mesmo Flertando Flertando Mas teve assunto cinco meses e foi... É que começou e foi Esse aí eu falei Esse vai, hein, galera Esse vai A gente sempre conversando e tal Cinco meses lá Conversando e sempre papeando Mas ele não é do... Ele é... Era do Tinder, coisa de Tinder Ah, tá Mas era daqui? É daqui, graças a Deus Tu tá querendo saber o nome do cara É, tá chegando às vezes, né? Não, conversando com ele e tal Porque geralmente eu sempre pego uns caras que são lá de Manaus, né? Que é outro país Caralho, é um raião grande no teu Tinder Sabe quando eu acho que eu ia começar a falar assim O Tinder e a gente fazer zoar o Tinder O Tinder é tipo iFood Gosta disso De quem quer iFood Mas será que já não fizeram isso aí? Hã? Será que já não fizeram isso aí? Eu acho interessante tu... Utilizar o Brasil É que tem que apostar Mas vamos construir a partir disso Isso, é Porque tem aquele negócio interessante De que ele tá acostumado Com os caras de Manaus A gente pode brincar com ele Ah, isso é real Isso é real Sempre vai uma galera Que não é do Brasil direita Manaus Não é do Brasil direita É ótimo Aí tem uns caras Tem uns caras que não se garantem Aí a foto do perfume é um cachorro É Minas Gerais É uma galera que não é Sabe o que eu acho engraçado? Aí ele pode falar assim Cara, esse garoto A foto do perfume é um cachorro Meu amor Não vou me apaixonar por um doberman Eu não sei se fosse um puro Não, eu não quero cruzar com um doberman Não, não Se fosse um puro Aí tá ligado? O que eu acho engraçado É a gente começar com a expectativa dele Do Tinder Entendeu? E aí depois no final Olha... Porque eu fico imaginando a pessoa olhando Mano, ele começou no Tinder Olha o que... Tipo assim, olha o que aconteceu nessa história Conversei com o cara Fiquei um tempão conversando com ele Só que eu gosto de ouvir a voz das pessoas Porque eu acho gostoso de ouvir a voz das pessoas Quando você tá conversando com elas E ele nunca mandava Eu falei, cara, esse cara é tímido pra caralho Tímido pra caralho Beleza, foda-se E eu mandava sempre áudio Ele nunca mandava Eu falei, ah, você podia mandar... Já não ouviu Eu falei, você podia mandar um áudio pra mim, né? Ele sabia quem você era? Sabia Eu falei, ah, você podia mandar um áudio pra mim Porque eu queria ouvir sua voz Ele, cara, não vai ser possível Falei, cara, escroto pra caralho Ahhhh Falei, ah, não, tudo bem Fui deixando levar Até que um dia eu implorei Falei, pelo amor de Deus Eu só ouvi tua voz Falei, tava com você Uma pessoa da internet Você não sabe quem é Você vai ter medo de rolar um negócio Que ultimamente, né? É Tudo que tá rolando aí É de computador Esse negócio Chove hoje Ai, essas coisas Não, mas aí ele foi Quando ele mandou um áudio assim, ó Falei, gente, que estranho Silêncio Aí eu perguntei pra ele Ele não falou nada no áudio? Falei, fudeu Eu acho que tem que explorar esse lance dos 5 meses É, é, é É muito tempo É um absurdo Mas eu acho que é legal deixar Marcado E, cara, ele não respondia nenhum áudio mesmo E eu fui me irritando com isso durante 5 meses Esse é fake Isso aí é fake Aí beleza Mas aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Você não tá falando por quê? Ele, cara, porque eu sou surdo-mudo Ficou um climão Juro pra vocês, eu sou surdo-mudo Cadê o carete? Tarete, pelo amor de Deus Tarete, ó Chama alguém de Libra Ele vem, ele vem Calma Ai, amigo Ah, então quer dizer que tu pode falar o nome dele que ele não vai ouvir? Não vai Não vai Sou surdo-mudo total Ele falou, sou surdo-mudo Eu falei, menino, desculpa Eu não sabia, né? Desculpa, peraí, Vitor Peraí, peraí Dá só uma acalmada Dá só uma acalmada, Vitor Diminui a velocidade Dá Uma dúvida, então os áudios que tu mandou... Não, não adiantou de nada Não, não, não Cinco meses conversando Cinco meses em conversa Eu mandei 50 áudios pra ele Cara, as piadas estão todas aqui, ó Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó Ele tá segurando, ó Mas ele sempre respondia com coisa que não tinha nada a ver com o que eu mandava no áudio Eu falei, aí, que ia puxar um papo, fofo Interessante Não, 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 não Só que teve um dia que ele não me respondeu Eu fiquei tão puto que eu mandei assim pra ele Ah, você é cego? Mas vai que ele responde Também Não é possível Eu fiquei na minha Isso aí dava pra dar uma exagerada no... Nesse... É, então, eu acho que não vai exagerar na conversa Mas vai crescer quando a gente dizer que ele é surdo Tem Mandei de áudio Quando ele falou que era surdo mundo, eu me apaixonei mais ainda Aí eu falei, ai, gente, é isso É pra ser história de romance de filme Essa história é maravilhosa, isso com certeza dá uma piada Vitor, vamos transformar isso em uma piada E a gente volta com o Vitor fazendo stand-up disso E hoje, o nosso convidado é especialíssimo Ele que é o zivo maravilhoso da internet brasileira Que todos vocês acompanharam nas suas infâncias E ele contou uma história muito legal pra gente E agora a gente vai ver se essa história dele dá ou não dá uma piada E eu espero que isso dê uma piada E eu chamo agora pro palco Vitor Meniel! Maravilhoso, gente Tudo bem, gente? Que bom, que bacana Vou contar aqui uma história que aconteceu comigo, bem inusitada, né? Vou contar pra vocês Eu tava no Tinder, quem usa o Tinder? Graças a Deus Todo mundo na merda E continua sem usar Tranquilo O que que é Tinder? Alguém foi... Tá lá Quem perguntou isso? Você? Você não sabe o que é? Continua sem saber que é melhor pra tua vida Tava no Tinder procurando Claro, né? Obviamente lá procurando os cara De boa E eu acho muito engraçado que no Tinder Sempre tem umas fotos que as pessoas botam Por exemplo, bota foto com o cachorro Eu não tô ali pra pegar o cachorro, gente Eu tô ali pra pegar a pessoa Não é o cachorro E também tem foto que a pessoa bota com uma galera Como se fosse uma gincana Que você tem que procurar a pessoa ali Tipo o Ollie, procurando o Ollie Pra você ver quem é essa pessoa Quem é a pessoa que está nesse perfil Você fica só ali vendo Pessoa mais bonita que tudo isso Quando você vai ver Dá o like e a pessoa mais feia tu se fode É impressionante É impressionante Teve um dia que eu tava no Tinder Andando... Andando é ótimo Deu no Tinder Assim, ó Chegou no Black Mirror já Tô na tecnologia avançada Estava no Tinder Mexendo Quando eu vi lá que tinha um cara Com uma foto comigo assim, abraçado Falei, gente, que porra é essa? Quando eu fui ver, dei like sim Por mim, não por ele Dei like por mim, com certeza Enfim, a história que eu ia contar aqui Eu conheci um cara no Tinder Bonitinho, maravilhoso Purinho Olho azulzinho Fofinho Dei meu like e foi match 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 M-E-T-E Aquela Não, é... Foi match Dei meu match Continuamos conversando Só que eu mandei assim pra ele É melhor conversar Aqui é ruim de conversar Me chama no Whats Só que a gente nem tinha nada Ele falou, tá bom Deu o Whatsapp Entrei no Whatsapp Comecei a chamar ele A gente ficou uns 5 meses conversando sempre Eu mandava vários áudios Áudios longos Ele nunca respondia meus áudios direito Ele respondia com outra coisa Por exemplo, eu mandava um áudio falando do meu dia Ele respondia com Claro, com certeza Azul, e você? Amarelo? E eu não entendia Eu falei, cara, eu acho que ele quer puxar um assunto e tá com preguiça Mas eu continuei insistindo e mandava mensagem Eu já mandei música pra ele Eu falei, pensando nele Eu falei, escuta essa música, analise essa letra Ele, claro, com certeza E não respondia nada em relação àquilo ali E ficava por isso Falei, muito estranho Muito estranho, quando eu mando o áudio, o cara não me retorna Falei, foda-se Eu pedi pra ele mandar um áudio Eu quero ouvir a voz dele Pra ver se não é fake O que mais tem agora ultimamente é fake, né? O que mais tem é fake Se você for reparar Eu pedi e falei, você pode me mandar um áudio, por favor? Aí ele virou e falou assim Cara... Claro, eu escrevi isso, né? Falei, você pode mandar um áudio? Ele falou, cara, não posso e tudo mais Eu falei, por quê? Já fiquei com medo de ser estuprado, com certeza Falei, não, por nada Só pra... Sei lá, ouvir sua voz e tudo mais Ele não dá Falei, por quê? Porque eu sou surdo Aí eu falei, gente, então as músicas que eu mandava ele nunca ouvia Os áudios que eu mandava ele nunca ouvia Tudo que eu mandava nunca ouviu Falei, mas mano, se você é super macho, manda... Quero ouvir sua voz Mas eu sou surdo e mudo Falei, fodeu Me apaixonei mais ainda que eu adoro um desafio Adoro um desafio Me apaixonei Teve até o dia que eu tava conversando com ele Digitando, teve uma hora que ele não respondeu a minha mensagem que eu digitei Quase que eu falei, você é cego? Mas que ele fala, sou Aí eu falei, é um combo completo É um combo completo e agora eu tô na... E eu falei, de boa Me apaixonei mais mesmo Na hora eu falei, cara, eu quero aprender livro Eu quero isso aí É um romance de filme E vai rolar E é pra ser E é pra ser E conversando com ele Até que teve um dia que a gente parou, né? De conversar e tudo mais Só que ele mandou uma vez um áudio Que foi muito engraçado Porque ele... Engraçado é ótimo, que pesado Ria internamente Na consciência Que ele mandou um áudio emitindo som Não falava Mas ele me falava É verdade Aí eu falei assim Mas por que você tá forçando aí? Porque meus pais me forçam desde pequeno a tentar falar Falei, mas você não vai conseguir? Como é que é? Falei de boa Aí ficou por isso Nunca mais conversamos Só que eu encontrei com ele um dia na balada Que tem esse negócio do time Que você encontra a pessoa na rua e fala Ué Tô procurando fulano Sou eu Não é não, certeza Encontrei com ele na balada Era ele, sim Eu lembrei da foto Lembrei da cara dele Falei, amiga, pelo amor de Deus Aquele cara Ela vai lá falar com ele Eu falei, vou lá Eu tava bêbado já, né? Cheguei e falei, oi, tudo bem? Doidão Ele é assim, ó Menina, me deu um nervoso Na hora que eu não sabia o que fazer Que eu lembrei Falei, caraca, é surdo mundo Eu só fiz assim, ó Que não tinha nada a ver Absolutamente nada a ver Fiquei... Fiz assim, imagina se o cara é de luta Eu faço aqui Ele vem com um socão E vem um chute Tu me pega aqui na gravata O desespero Quando eu me toquei Eu falei pra minha amiga Mica, passei mó micão Porque o cara é surdo mundo Eu só lembrei agora Ela falou, Vitor, mas tá pegando o outro ali também Eu falei, o quê? Quando eu olhei Eu falei, ele vai rapidinho Aprender isso aqui Essa libra aqui Cheguei pra ele e fiz assim, ó Eu lembro até que quando ele emitia som Teve um som que ele emitiu que era Gugu Dadá Eu falei, vou botar ele pra mamar Alô, cara Pesado Pesadíssimo Ai, pesado Obrigado, gente, foi isso Essa é a história Muito bom Eu adorei Eu achei maravilhoso Eu achei incrível Eu achei uma ideia muito diferente Inovadora E é a primeira vez que eu participo disso Com a ajuda, obviamente De vocês que me ajudaram A fazer o texto Porque ficou maravilhoso E é isso Só que agradecer A maior dificuldade Pra mim Eu acho que foi encaixar É porque eu viajo muito, né? Então, na hora que Era pra encaixar a piada Naquele momento eu falava Gente, viajei aqui Numa coisa que não tem nada a ver E aí eu viajava Mas acho que essa foi a única dificuldade Mas fora isso, acho que foi de boa Alívio por ter conseguido fazer E a galera ter gostado E a galera ter curtido A galera riu Pela primeira vez Riram de mim Não do que eu falei De mim mesmo Porque, né? Olha aqui E eu amei Foi isso Adorei, foi sentir alívio